Estúdio Choque! Aqui gravamos músicas para prefeito, para vereadores, é isso aí! Sua gravação com qualidade digital. Procure, aonde é que fica? Estúdio Choque! Estamos localizados na rua Rio Grande do Norte, número 905, Centro Imperatriz, Maranhão. O nosso candidato é bom, eu voto nele sim, eu voto nele sim. O nosso prefeito é bom, eu voto nele sim, eu voto nele sim, ele trabalha pelo povo, ele trabalha com o povo, eu voto nele sim, eu voto nele sim. Venha você também gravar sua música para prefeito e para vereadores, Estúdio Choque, Operadora 99991661903. Vigário, é show ao vivo!